Veja na série História Farsul, os prejuízos que o clima já deixou aos produtores gaúchos. Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária divulga resultados de 2015. No quadro Farsul pelo interior, safra de soja no Rio Grande do Sul vai exigir maior monitoramento dos produtores. Nós fizemos uma nota técnica alertando os produtores de que o preço em reais estava elevado por causa do câmbio e não por causa da soja. E a colitadeira de uva que foi destaque na Tecnovitz em Pento Gonçalves. E na parte musical hoje temos aqui Daniel Torres. E também Dionísio Costa. Nos prestigie que vai estar louco, Debon. E aprenda a fazer a sua própria estrela natalina usando somente EVA e tinta. Tudo isso você acompanha a partir de agora no Sistema Farsul em Campo. Música Música Olá! Cada vez mais os produtores vêm aliando gestão ao trabalho no campo, buscando se profissionalizar constantemente. Tudo isso para não deixar de aprender e aumentar os rendimentos, é claro. Tendo controle de tudo o que entra e o que sai da propriedade. Mas o que nem sempre é possível prever com antecedência são os problemas climáticos. Fortes chuvas e longos períodos de estiagem já deixaram enormes prejuízos para a nossa agricultura. Vamos relembrar alguns desses momentos do capítulo de hoje da série História Farsul. A paisagem do Rio Grande irreconhecível. Plantações perdidas, torradas pelo sol, açudes sem peixes e até mesmo sem água. As secas castigaram os gaúchos, alteraram a rotina do campo e causaram prejuízos incalculáveis. Nas safras 2004, 2005 e depois 2011 e 2012, os agricultores viveram as maiores estiagens das últimas décadas no estado. Ela foi muito forte, nos deixou prejuízos que até hoje ainda vem calejando, vem pesando no passivo dos produtores. Porque foi, nos pegou de surpresa e despreparados naquele momento até, uma expectativa que se tinha de uma boa safra. Também em 2012, nós tivemos uma perda, essa foi a maior perda que nós tivemos em termos de produtividade, especialmente soja. Quem poderia imaginar que a imensidão do campo poderia se transformar em um verdadeiro sertão? Solo rachado, lavouras sem vida. O gado magro, sem ter o que beber e a procura de pasto. Sem chuva, mais da metade dos municípios decretaram situação de emergência. Em 2004, 2005, teve ali uma seca bem forte, bem no período de verão, principalmente, né? Na safra de verão foi bastante prejudicado. E 2011, 2012, aí sim, começou no segundo semestre de 2011, se estendeu até a metade de 2012, praticamente um ano de seca aqui no estado. A quebra na produção de grãos afetou a economia gaúcha. Mas o efeito contrário também já causou grandes estragos, castigando os agricultores. Em 2012, foram muitas as regiões afetadas pelo excesso de água. Um rastro de prejuízos. A fúria do clima. Um cenário de muita destruição. Lavouras inteiras perdidas com o granizo. E o pouco que sobrou foi afetado pelas doenças fúngicas. E depois, para completar excesso de chuva na colheita. O trigo desenvolveu até razoavelmente bem, depois do florescimento, até o enchimento de grão, até a colheita. Quando começou o período de colheita, começou a chuvarada. O início do forte do euninho. Então, as perdas foram consideráveis no trigo. Mesmo sem ter como reverter a situação, o agricultor gaúcho não desanimou. Mais uma vez vítima das intempéries. Prejuízos calculados e trabalho dobrado. Um ano depois, em 2013, o longo período de intensa umidade comprometeu severamente a qualidade e a produtividade do grão gaúcho. A frustração alcançou muitas lavouras do Estado. No campo, o agricultor trava diariamente uma batalha para garantir a produção que será transformada em alimento. Do início do plantio até a colheita, tu vive aquela sensação de... Tipo uma emoção, assim, né? E é bonito também. É só quem tem coragem mesmo, que é o agricultor. Tu viver com essa emoção, plantar, olhar a planta, desenvolver, depois florescer, depois amadurecer e você fazer a colheita. Em cima daquilo que tu desejou colher. Nem sempre sol e chuva estão em sintonia. Mas o homem rural persiste. Investe e não para diante das adversidades. Não perca, na próxima semana, mais um capítulo da série História Farsul. Na última quinta-feira, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária divulgou o Balanço de 2015. Pela internet, a nossa equipe conversou com o presidente da CNA, João Martins. Vamos acompanhar a entrevista. As commodities, os preços dos produtos nossos têm caído muito. Mas o que aconteceu que nós até aumentamos, nós tínhamos uma participação de 21%, mais ou menos em torno de 21% do valor do PIB brasileiro. Com a queda das outras atividades, da indústria, do comércio e serviço, nós até aumentamos a nossa participação, passando de 21% para 23% do PIB. Então, isso demonstra claramente que nós estamos tentando segurar esse país. Porque segurar esse país não significa só ter saldo positivo na balança comercial. Significa também proporcionar à população brasileira um alimento em condições e em preços acessíveis. Então, isso dá a gente um orgulho de ser produtor rural e a mim, de ser presidente da entidade maior dos produtores rurais. As notícias do agronegócio fazem a primeira pausa do dia, abrindo espaço para música e descontração com Ivonir Machado e João Luiz Correia. Fique com a gente. Bom dia, gaúchos e gaúchas simpatizantes da nossa música. Que prazer estarmos mais uma vez aqui no palco do Sistema Farsul em campo para mais um programa, para a área especial, Ivonir. João, estamos começando mais um programa, parte musical aqui do Sistema Farsul, recebendo a alegria e a visita dele. Daniel Torres, um grande vencedor de festival, tantas composições, tantas histórias que marcaram a sua carreira. Homem que viajou quase todo mundo, dá pra dizer, né, Daniel? Graças a Deus a música me proporcionou poder viajar por tantos lugares, fazer tantos amigos, que é a fortuna maior de cada artista poder chegar no lugar e ter as portas abertas, os amigos de braços abertos esperando. E eu estou muito feliz de estar aqui neste programa com vocês, com o João Luiz Correia, com o Ivonir Machado, tantos e tantos anos de estrada, né? E é verdade, não vamos falar o tempo e a idade. E poder cantar a música do Rio Grande do Sul e a música latino-americana, para mim, é um motivo de muita alegria. E eu tive a alegria de gravar um tema do grande e querido amigo, cantor missioneiro chamado Senair Maiká, e quero começar este programa cantando este tema que se chama Canto dos Livres. Nos brinda, então. Música Se meu destino é cantar, eu o canto Meu mundo é mais que chorar, não choro A vida é mais do que pranto, é um sonho Com matices sonoros Há os que cantam desditas de amores Por conveniência agradando os senhores Mas os que vivem a cantar sem padrão Tocam nas cordas do seu coração Quem canta refrescar a alma Cantará do seu viver Assim eu vivo cantando Para aliviar meu padecer Música Quisera um dia cantar com o povo Um canto simples de amor e verdade Que não falasse em misérias, nem guerras Nem precisasse clamar liberdade Que ao chegar a primavera com as flores Cantar o hino de paz e beleza Longe da prisão, dos somes e da fome Para nunca cantar tristezas O cantar de equilíbrio Ai, melodias de paz Horizontes de ternura Esta poesia de andar Quem canta refrescar a alma Cantará do seu viver Assim eu vivo cantando Para aliviar meu padecer Música 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 Quisera ter alegria Dos pássaros Na sinfonia do alvorecer E cantar para anunciar Quando vem chuva E avisar Que já vai anoitecer E ao chegar a primavera Com as flores Cantar o hino de paz e beleza Longe da prisão, dos somes e da fome Para nunca cantar tristezas O cantar de equilíbrio Ai, melodias de paz Horizontes de ternura Esta poesia de andar Quem canta refrescar a alma Cantará do seu viver Assim eu vivo cantando Para aliviar Meu padecer Meu padecer Acho que a gente deve sempre cantar Com alegria Com prazer E poder viajar Pegar estrada Com pessoas Que tenham Amor no coração E alegria E principalmente O entusiasmo De estar tocando E cantando Quero te parabenizar Porque estou vendo Que você está com uma juventude Trazendo a juventude Da música Aqui do sul do Brasil E não precisa nem carregar o mango Para chamar a atenção Se tornou grande o palco aqui Mas é verdade Olha aqui Eu estou muito feliz Porque eu tenho Esse quarteto de cordas De moços Que tem um talento maravilhoso Que estão na música erudita Mas também estão na música popular E também estão Fazendo a nossa música Tendo o orgulho De tocar a música Do Rio Grande do Sul E isso para mim É um motivo de muita alegria Parabéns Então vou começar Lá no teclado De Camacuá Pablo Boloski Ao lado também de Camacuá No acordeão Vinícius Machado O arranjador Que escreveu os arranjos Junto com o Douglas Lucas Araújo No contrabaixo Aqui ao meu lado No violonchelo A Priscila Na viola A Mariana No violino A Paula E no primeiro violino Douglas O Douglas Meu afiliado Teu afiliado? Meu afiliado Olha só Mais uma música para nós Para o pessoal que está discutindo Por falar em música latina Eu vou cantar um tema Que já está culturado A nossa música Nos bailes Um chamamê lindo O clássico do chamamê Que se chama Mercedita Que dulce encantos Tiene Tus recuerdos Mercedita Aromada Florecita Amor mío De una vez La conocí en el campo Allá muy lejos Una tarde Donde crecen Los trigales Provincias De Santa Fe De Santa Fe E assim nació Nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no se por qué Porque la flor Se marchitó Y muriendo Fue Y abandonada Con loco amor Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di Mi corazón Lo que es sufrir Como uma queja errada, em la campiña vai flotando O eco vago de mi canto, recordando aquel amor Porque a pesar do tempo transcurrido, es mercedita A leyenda que hoje palpita, el mi nostálgica cancion E assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé Mas não sei por que a flor se marchou e morrendo foi E amando-la com louco amor, assim cheguei a compreender O que é querer, o que é sufrir Porque lhe di, o que é sufrido A carne já para o churrasco, olhar a perna no campo e já estamos de volta Estamos de volta com as notícias que são destaque pelo Rio Grande Acompanhe o quadro Farsul pelo interior Quem tem as informações é o apresentador Zé Camaral Olá Zeca Olá Sara, olá a todos que nos acompanham em mais uma edição do Sistema Farsul em campo A Serra Gaúcha responde por cerca de 85% da produção nacional de vinhos Foram 14 milhões de litros este ano Mas a próxima safra está comprometida por causa dos problemas climáticos A boa notícia é que o setor ganhou uma feira tecnológica para melhorar a produção O Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves foi a primeira região do país a conquistar certificação de procedência O vinho feito aqui já é conhecido no mercado europeu Mas a safra não foi boa este ano Com a geada fora de época, granizo e o excesso de chuvas Algumas regiões tiveram perdas de até 50% no plantio Este ano não é só a safra de soja, de trigo e outros cereais Mesmo assim a uva também tem atingido e bastante forte essa questão do euninho Isto é catástrofe, dá para dizer, para a cadeia produtiva Além da quebra na safra, outra reclamação do produtor de uva gaúcho é o preço praticado Recentemente foi solicitado 85 centavos por quilo Valor que ainda não cobre os custos de produção Todo ano, quando chega nessa época, é sempre a mesma história Tem aquela briga do setor vitícola que quer aumentar o valor mínimo da uva Sabendo que os custos de produção é muito maior que isso Que esse preço mínimo sempre é estabelecido E em contrapartida nós temos outros setores que lutam para que se mantenham até abaixo o preço mínimo da uva Para melhorar a produtividade nos vinhedos, o setor teve a primeira feira de tecnologia A Tecnovitz Além de máquinas e implementos agrícolas que podem facilitar o manejo nos parreirais Os 60 expositores realizaram demonstrações técnicas a campo O destaque da primeira edição foi este protótipo de uma máquina para colheita de uvas Ela foi desenvolvida por dois irmãos de Nova Roma do Sul Eles toparam o desafio de um vizinho produtor Que não tinha mais mão de obra para colher 500 toneladas do vinhedo Todo mundo tem cebola, batata, todo mundo é mecanizado E nós na agricultura de uva é os últimos, é tudo manual E sentimos, conversamos e deu certo Aí nós pensamos em desenvolver uma máquina E estamos aprimorando Vamos melhorar e vai ser um pouco mais macio para não danificar muitas pelas Não que essa lei estrague, mas quanto menos melhor A colheitadeira de uva ainda está em fase de ajustes E será testada na colheita de janeiro Eles acham que estão com uma ideia boa, é importante O começo de tudo foi assim Há muitos anos atrás, quando lançaram a primeira nossa máquina de milho Ela já foi um sucesso Então eu acho que, sem dúvida Eu acho que é importante, vai ser feito o lançamento Eles têm que aprimorar mais Eu acho que eles têm que procurar sair do artesanal e procurar um espaço maior A tecnologia, a inteligência, ela pode vir a suprir de forma muito grande Esses gargalos que nós temos Nós estamos aqui na Tecnovites Vivenciando isso, vendo, aprendendo E conhecendo muitas famílias que têm por intuito Aumentar a sua produtividade A otimizar a sua colônia, a sua forma de cultivo Por meio da tecnologia A Tecnovites pretende se transformar em Feira Nacional na próxima edição Que está marcada para dezembro de 2017 Na Serra Gaúcha A ideia é nesse mesmo lugar Que é o Vale dos Vinhedos Bento Gonçalves Onde você tem aqui junto ao Complexo Vila Miquelão A Comunidade Oito da Gracena Quem se identifica com a viticultura O que pretende investir na viticultura Com certeza vem aqui Acompanhe agora Agenda com outros eventos Que são destaque no agronegócio gaúcho Durante o mês de dezembro O Sindicato Rural de São Borja Realiza na próxima quinta-feira, dia 17 A décima terceira feira do Cordeiro Missioneiro Aproveite as feiras dos sindicatos rurais e faça bons negócios Conforme o plantio da soja avança Os altos custos e a presença do fenômeno erlinho Fazem com que os produtores redobrem a atenção Para o desenvolvimento das lavouras Esta é uma forma de evitar que doenças e pragas Prejudiquem a produção Apesar do custo de produção elevado A área de plantio da soja cresceu nesta safra Produtores foram estimulados pelo alto preço do grão Só que nós temos que ter cuidado Nós estamos sendo induzidos a produzir soja Porque o preço nos induz E as pessoas reagem a preços Isso não é só na agricultura, em toda a economia Nós não podemos esquecer Que alguns meses atrás Esses preços para travar no ano que vem Já chegaram a bater em 85 E agora nós temos uma realidade diferente Que até inclusive fizemos um alerta aos produtores Quando a taxa de câmbio estava acima de 4 reais Estava 4,14 Nós fizemos uma nota técnica alertando os produtores De que o preço em reais estava elevado Por causa do câmbio E não por causa da soja Além dos altos custos e da incerteza econômica Os produtores têm outra preocupação O clima Nesta safra o monitoramento é estratégico Para alcançar uma boa produtividade Com temperaturas mais elevadas no inverno A incidência de doenças e pragas chegou mais cedo Exigindo atenção redobrada do produtor Um agosto principalmente com muito calor Praticamente sem chuvas e muito calor E isso também tem antecipado agora na soja Logo nos primeiros dias aqui após germinação Temos incidências de lagarta Inclusive já dele coverpa aqui na região A presença do el ninho com longos períodos de chuva Associados ao calor São condições ideais para o desenvolvimento da cultura Mas a Ayrton sabe que outras doenças Também estão associadas a este ambiente E por isso não tira o olho da lavoura Nós também temos feito isso Tem que ser o técnico Olhar mais ainda a lavoura do que habitualmente se olha Fazer vistorias bastante minuciosas na lavoura Para que não se surpreenda Tanto com lagartas Ou ele coverpa ou outra qualquer Ou também a própria ferrugem asiática Para que não se surpreenda Eu acho que tem soluções para todos esses problemas Só que todos eles têm que ser feito a vistoria E fazer aplicações antecipadas E isso que o produtor tem que tomar esse cuidado agora O velho ditado, que é o olho do dono que engorda o gado Também se aplica nas lavouras O Fórum Permanente do Agronegócio E a etapa de onde virão os terneiros Encerrou o ciclo de eventos 2015 Na última quinta-feira em Santa Maria Para a última edição O sistema Farsul trouxe ao estado Um dos maiores pesquisadores da pecuária Considerado referência mundial na área Mindu abordou a influência do nível nutricional de vacas prenhas E os efeitos no desenvolvimento da carcaça Nos músculos, na qualidade E no marmoreio da carne dos novilhos Gerados por essas matrizes Embora tradicionalmente só se pense em melhorar A nutrição da vaca nos últimos dois meses de gestação Por causa da alteração de peso no desmame E já pensando em preparar esse animal Para a estação de monta A nutrição na verdade é importante Durante todo o ciclo de cria O sistema Farsul também apresentou em Santa Maria O novo programa para o desenvolvimento da pecuária gaúcha O ciclo para onde irão os novilhos O principal objetivo é conseguir impactos positivos Para a economia do estado E para levantar o astral do seu final de semana Quem vem aí mais uma vez é Ivonir Machado E João Luiz Correia Sempre com grandes atrações Seguindo a parte musical Estamos aqui O sistema Farsul em campo Com a presença dele João Luiz Correia Esse índio velho que dispensa comentário Dois trabalhos dele aqui Um passado e o mais recente Diretamente de Severi Lá no garrão do Rio Grande Dionísio Costa Que prazer, Dionísio Prazer é todo meu Rever os amigos Ivonir Machado E o João Luiz Correia O melhor pra nós agora Eu acho que vai ajudar um pouco na tua imagem agora Minha presença aqui Do Ivonir eu nem falo A imagem dele está boa A nossa estava meio ruim Mas depois que nós nos juntamos Melhorou bastante Depois que ele gravou uma moda tua Virou bastante baile Não, ele gravou a minha Acho que mais de 20 já É um lote É um lote Só no último CD O João gravou nove Nossa, né Oito ou nove Não, se não é eu Ele está morto, né Que barbaridade Dionísio, tu pode cantar pra nós Vamos apresentar uma música Que vai estar no meu CD novo É o quinto trabalho solo Da minha carreira Que se chama Para Lugar Nenhum E eu com isso Que me chamem De careta e atrasado Por eu viver afastado dos podres Que o mundo ensina Prefiro Cheiro de China Do que Viajar de carona Num troço Que proporciona Uma momentânea Alegria Eu Só viajo Na poesia E na prosa De um acordeoso Eu sou mesmo ignorante Nesses assuntos de viagem Que é só dei da passagem E a gente esquece quem é Só uso a erva no amargo Essa de pita agradeço E o craque que eu conheço É só um tal de Pelé Meu sangue é puro de benço Não preciso porcaria Não preciso porcaria Pra me acordar todo dia Com a cantiga de um galo Porque eu sou daquele tempo Que cheira pó de carreira Era respirar a poeira De uma penca de cavalo Pra mim não tem importância Essa conversa floreada De viajar por uma estrada Que não dá em lugar nenhum Prefiro saber o que eu faço Com os pés bem firmes no chão Pançudo de chimarrão Escutando uns barifum Já diz o velho ditado Quem muito procura acha E o louco que se emborracha Nesses veneno de agora Acaba perdendo os caco Honestidade e capricho E o apego por gambicho Aos poucos cê vai embora Por isso é que eu corto volta Das poeira de contrabanco Que deixa um cara aloqueando Com os olhos que é umas bolita Meu vício é passear de noite Contemplando os pirilampos Sentindo o cheiro do campo E de uma China bem bonita Pra mim não tem importância Essa conversa floreada De viajar por uma estrada Que não dá em lugar nenhum Prefiro saber o que eu faço Com os pés bem firmes no chão Pançudo de chimarrão Escutando uns barifum Para mim não tem importância Essa conversa floreada De viajar por uma estrada Que não dá em lugar nenhum Prefiro saber o que eu faço Com os pés bem firmes no chão Pançudo de chimarrão Escutando uns barifum Este jeito assim Recebendo a visita hoje aqui Do Daniel Torres Um dos grandes nomes Da música latina Música ativista Também da música gaúcha Porque o homem é meio Até porque se aquerenciou No nosso Rio Grande Velho Há quantos anos aqui já, Daniel? Na realidade, pois é Todo mundo tem essa pergunta Se eu nasci em outro país Se eu nasci no Rio Grande do Sul Se eu nasci na Bolívia No Paraguai Na realidade, eu nasci Em Santa Vitória do Palmar Eu sou mergulhão Só que o circo Só que o circo Atravessou a fronteira do Uruguai Eu viajei pelo Chile Pelo Paraguai, Uruguai E depois voltei Já moço praticamente Para o Rio Grande do Sul E aí, como tu disse Me aquerenciei na minha terra novamente E tenho orgulho de cantar As coisas do Rio Grande do Sul A música romântica latina E a música dos festivais Claro Poderia nos brindar então Com mais um tema? Vou cantar um tema Que eu gravei no CD Chamado Daniel Torres Canta o Rio Grande De uma figura maravilhosa Que foi meu amigo E com certeza amigo de vocês Esse cantor maravilhoso Que tornou esse tema imortal César Scott e o passarinho Com os compositores lá de Uruguaiana Que se chama Guri Música 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 Das roupas velhas do pai Queria que a mãe Fizesse Uma mala de garupa Uma bomba chá E me desse Queria boina E alparregatas E um cachorro companheiro Para me ajudar Para me ajudar Bota as vacas No meu pete Sou sogueiro Hei de ter Uma tabuada E o meu livro Queris ler Ou aprendi a fazer conta E algum bilhete Escrever Para que a filha Para que a filha Do seu vento Saiba Que ele É meu bem Querer E se não for Por escrito Eu não me animo A dizer Que Quer O gaita De oito baixos Para ver o ronco Que sai Bota as feiche Do alegrete Esporas do imirucai Lensube de melo Iguai Aca Compradas Lanuruguai Para que digan Quando eu passe Saí Igualcito ao pai Para que digan Quando eu passe Saiu Igualcito ao pai E se Deus Não achar muito Tanta coisa Tanta coisa Que eu pedi Não deixem que eu me separe Deste rancho Onde nasci E me desperti E me desperti Tão cedo Que eu nunca saia Daqui Que eu nunca saia Eu nunca saia esse grande amigo que eu tive. Mas ela é muito viva, não é? Passarinho. Que é do Passarinho, não é? Meu Deus, que saudade. Saudade, não é? Do Passarinho. Saudade, muitos festivais. O povo viveu também bastante com ele nos festivais. Aliás, o primeiro festival que eu ganhei de melhor intérprete, o Passarinho cantava um tema de Ayrton Pimentel, e eu cantava também um outro tema de Ayrton Pimentel, tu veio, viajamos juntos para o festival de Caibaté. Nós vamos preparar o mate e bolhar a perna, e daqui um pouquinho estamos de volta. Lá do Campo. Hora de abrir espaço para os números. Veja como se comportaram os preços do agronegócio na última semana. O arroz em casca não teve variação, e o preço máximo segue em R$ 41,04, a saca de 50 quilos. O milho teve acréscimo de 0,13%, passando para R$ 28,12, a saca de 60 quilos. A soja, também em alta, subiu 0,14%. O preço máximo cotado é de R$ 71,40 a saca. O trigo teve uma pequena queda de 0,06%. O preço da saca de 60 quilos é de R$ 32,52. O boi gordo, também em queda, baixou 0,17%, ficando em R$ 10,26 o quilo da carcaça. O sistema Farsu em Campo já ensinou você a fazer uma bota de Papai Noel de garrafa pet e uma vela usando rolo de papel. Hoje, na terceira e última reportagem especial de Natal, a instrutora do Cenário RS, Marluza Carvalho, vai mostrar como se faz uma estrela usando somente EVA e tinta. Olha só que legal! Hoje, nós vamos mostrar o passo a passo da estrela natalina. Essa estrela pode ser pendurada para dentro de casa ou lá fora no arvoredo, porque o material dela suporta chuva, vento e se comporta bem. O material necessário é bem simples, uma folha de EVA. Essa estrela é feita com quadradinhos de exatos 11 por 11. Eu vou precisar de oito quadradinhos. Aqui eu tenho uma estrela. O nosso quadradinho saiu daqui, dobra e ele vai ser recortado, três linhas. Não precisa anotar com lápis, porque só ia ficar marca no papel. Vamos usar a cola quente, quantidade mínima para um acabamento bom e sem borrões. Assim. Agora o outro lado. Nós vamos segurar um minutinho para dar tempo da cola secar. O raio da estrela está pronto. Próximo passo é colar os raios da estrela com pouquinha cola e paciência, bastante paciência, para esperar a cola fazer resultado. Assim. O resultado final é esse. Mas se a pessoa quiser usar como festões, também é bem interessante, né? Tenho oito pedacinhos que foram recortados e colados e eu vou encontrar o início com o fim. O primeiro com o oitavo quadradinho. Paciência, né? Para dar o tempo da cola quente. Eu tenho a estrela formada e o meio ainda está solto. Então agora de duas em duas eu vou colar. E eu vou cortar a pontinha para calar melhor o miolo da estrela. Colando de duas em duas. Essa é uma peça que em casa leva 30 minutos para ser confeccionada. Não faça sozinha, convide as amigas, façam muitas estrelas. Esse piquezinho é para encontrar melhor o miolinho aqui. Bem pouquinho a cola e paciência, segurando o miolo da estrela. Para quem gosta do dourado, bate bem e 30 centímetros de distância um jato leve de spray. Essa peça está pronta. Eu quero agradecer a companhia de vocês e a atenção que vocês deram para a reciclagem. Desejo um Natal maravilhoso repleto de felicidade. Para fazer uma estrela igualzinha a essa que a Marluza mostrou, você não vai gastar mais de R$ 2,00. E não esqueça para acessar esta e outras reportagens do Sistema Farsul em Campo, é só entrar no site farsul.org.br. As notícias do agronegócio ficam por aqui, mas ainda tem mais música no programa. Continue ligado. Sistema Farsul de Campo, a parte musical, estamos aqui mais na semana levando seus ranchos que tem de melhor nossa música, maiores nomes da música gaúcha. João Luiz, aproveita e dá um recadinho do teu site. Pois é. Pessoal acompanha a tua agenda, né? É, rapaz, www.joangluizcorrer.com.br e o seu, rapaz. Também a mesma coisa, www.joholimachado.com.br. Serviços leves, né? Está a nossa agenda lá. Está por aí, ó. Serviços leves, umas 5 horas de baile, mais ou menos, né? Claro, claro. Ora, falar nisso, você pode acessar aí o site e pode também mandar sua sugestão a este índio velho que está aí para cantar e cantando conosco nesse dia bonito. Hoje uma barbaridade na hora do chimarrão, do churrasco. Diniz, presente saborizado para nós aí, teu sanfoneiro. Elmer Fagundes, meu amigo Dilson Joia. Grande Joia, Dilson, grande amigo, os dois grandes amigos, parceiros. e a parceria minha e do grande cantor e grande compositor Pedro Neves, que todos nós conhecemos, autor de grandes sucessos, grande talento, que eu gravei no meu primeiro CD em 2006, chama-se Não Nego a Raça e a DCG. É deveria. Nasci gaúcho para as bandas do Alto Uruguai, é macho, disse o meu pai, não há de ser vagabundo. Lá em Severino, o rincão do qual eu me orgulho, num 25 de julho, bolhei a perna do mundo. Não sou famoso, mas não me rendo barato, e se eu ficar sem contrato, pra mim a vida tá joia. Por micharia, ninguém me tira dos foros, afinal, não sou cachorro que a coa troco de boia. Por micharia, ninguém me tira dos foros, afinal, não sou cachorro que a coa troco de boia. Me dá de graça toda hora, e não dá, né, chefe? Sempre agradeço o meu velho, o pai numa prece, e aqueles que me conhecem tão sabendo que eu não minto. Da minha gente, eu jamais neguei a raça, nem preciso de cachaça pra dizer tudo o que eu sinto. Não tenho medo da língua de tambanceiro, tenho Deus com companheiro, conversa não me machuca. Não me encarando com o sopro do minuango, tenho sangue taquareano misturado com manduca. Não me encarando com o sopro do minuango, tenho sangue taquareano misturado com manduca. E manduca e taquareano é gente que não nega raça, meu parceiro. Mulher dengosa que quiser manhar meus passos, pode até ganhar uns abraços, mas não ganha o coração. Já levei tombo que me fez perder o rumo, mesmo assim não me acostumo com o cabresto da paixão. Muitos me dizem, cuidado com o que tu fala, mas por baixo do meu pala tem um coração sincero. Se for bonita e anda procurando agrado, se eu tiver desocupado, eu não vou dizer que não quero. Se for bonita e anda procurando agrado, se eu tiver desocupado, eu não vou dizer que não quero. Se a gente tá à toa, né, cheiro? Não custa nada! Um novo amigo sempre é bem recebido, só não gosto de entendido do tipo que me analisa. Dos meus amigos quero amizade e respeito, e quem não gostar do meu jeito me agrada, não precisa. Não sou letrado, nem tampouco ignorante, coragem tenho bastante, e não me invejo ninguém. Sinceridade caminha junto comigo pra defender meus amigos, peleio junto também. Sinceridade caminha junto comigo pra defender meus amigos, peleio junto também. É verdade, companheiro! LIMA! Daniel Torres, que alegria reencontrá-lo. Bom, eu queria agradecer o carinho de vocês, pra mim foi uma honra participar com vocês desse Farsula em Campo, de ser da minha alegria, do meu orgulho de poder, através do programa de vocês, abraçar a cada gaúcho, a cada latino, a cada brasileiro que nesse momento está nos vendo por tantos recantos desse mundo de Deus, agradecer ao quarteto de cordas, essas moças bonitas, comandada pelo Douglas. Estão enfeitando o palco hoje, né? Lindo, lindo, maravilhoso. Obrigado, meu, pelo teu carinho. Eu agradeço. As portas estão abertas. Muito obrigado. E fica um tema que eu comentei antes daquele festival de Caibaté. Eu voltei no ano seguinte com um tema da minha autoria que se chama Liberdade, em parceria com Haroldo Torres, Janete Hurtasso, e fizemos um tema muito bonito que se chama Liberdade e com esse tema que eu me despeço. Pelo Pampa e na cidade, lá na serra e litoral, Surgirá meu canto livre por toda a nação. Quero ouvir a voz do povo cantando junto comigo, ecoando esse canto no seu coração. Liberdade não se compra, não se explora, nem se negocia. Liberdade não se doa, não se implora, se conquista cada dia. Se você ficar parado e esperando o que aconteça, tenha já essa certeza que nada virá. A escolha de ser livre requer luta e tenacidade, é preciso força e garra pra manter a liberdade. Liberdade não se compra, não se explora, nem se negocia. Liberdade não se doa, não se implora, se conquista cada dia. liberdade não se doa, liberdade não se doa, não se implora, nem se negocia. Liberdade não se doa, liberdade não se implora, liberdade não se doa, 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 liberdade não se implora, tê-lo, você conosco, e queria que você passasse o contato para serviços leves, eu também. Contato para serviços leves, o telefone, rapidamente, o celular aí da área 51, que é da grande Porto Alegre, fala com o tio João Ávila, teu amigo. Ah, patrão velho, tio João. Patrão velho lá, pelo celular 8176-8181. 8176-8181. Número de artista, não é, Che? É o de Arrei. E para entrar em contato diretamente com a gente, é pelo e-mail Dionísio, o meu Dionísio é com S, Dionísio secosta.hotmail.com Dionísio secosta.hotmail.com E nos encontram aí nas páginas da internet, no Facebook, nessas coisas. Pode ser cantar, pode ser para escrever música também, se eu faço música até para velório. Dependendo da proposta, não é, Che? Se for conveniente, até um namoro. Apresentou o tema, a música está feita, Dionísio. Sim, hoje nós já temos trabalhos aí com o pessoal de outra vertente, como a família Hortaça, por exemplo, acabaram de gravar um trabalho nosso, o Nilton Ferreira, e tantos outros, Walter Moraes, Oswaldir e o Magrão. Eu, em 98, gravei Eu Sou Gaiteiro. É verdade. Eu já cheguei de a cavalo para bailando e para o rodeio. Eu já tive muito ventena bufando embaixo do arreio. O azar cortou de espora na sorte, eu não boto freio. Já fui malevaiarteiro, pelador e buchincheiro. Mas agora sou gaiteiro, só namoro e não peleio. Mas a nossa primeira... E daí, Vida de Gaúcho, tivemos o prazer, não é? Vida de Gaúcho, uma parceria minha, tua e do Marcelo. Aí não paramos mais, não é? João Luiz Corrêa, daí os Monarcas... Serranos. Os Serranos, o Chiquito e Bordoneio, o Grupo Minuano, o Gaúcho da Fronteira, o Chiru Missioneiro, grava muito meus trabalhos, acabou de gravar mais três trabalhos nossos. Então, o que dizer? Agora, por exemplo, uma satisfação enorme que eu tenho é daqueles artistas que abriram picadas para que hoje a gente pudesse caminhar em uma estrada mais iluminada, digamos assim. O tio Bruno Ney, por exemplo, cantou comigo num disco. Fizemos músicas juntos. Gravei num CD de 45 anos dos... dos Três Chirus, que tu participaste também, os Garotos de Ouro também participaram, e eu tive a honra de participar, participei do DVD dos Três Chirus. Os Mirins, agora, o Albino Manique, meu parceiro de composições, já gravou quatro composições da nossa parceria, está gravando mais cinco agora, no CD novo dos Mirins. Dionísio, quero te agradecer a tua presença, fazer uma moda, nós ficarmos falando da tua vida aqui, nós vamos ficar uns três dias aqui mais ou menos. Imagina se nós falarmos da vida de nós três, né? Meu Deus do céu! Queremos agradecer no sistema Fassu a tua presença, as portas do Rancho estão abertas, quando quiser retornar. Vamos nos encontrar na Vacaria, grande rodeio chegando agora em janeiro, o Rodeio Internacional da Vacaria, tenho certeza que vai estar presente. Estaremos lá também. Vai estar de Barraca Armada, Dionísio. E mais uma música tua, uma marca que tenha uma obra. Essa próxima música foi um encomendo, um pedido do doutor Edson Dutra, o grande gaiteiro, líder dos serranos, ele encomendou para mim, pediu que eu fizesse a melodia, que ele gosta das minhas melodias, que são simplórias. Eu fiz essa música para ele, e os serranos gravaram, sem querer eu acertei a história de amor dele, e da patroa dele. É um bugio com uma letra romântica. E eu estou regravando ela no meu CD novo agora, se chama Num Bugio, e tem o arranjo do Elmer Fagundes. Essa nós vamos mandar especialmente lá para a Soledade, para o padrinho João Antônio Borges, que é meio apaixonado, então... E meu amigo. Aqui do palco, meu amigo. Do Sistema Farsul em Campo, Dionísio Costa. O choro da gaita cruzou pela sala, Embalando nós dois, Trazendo nas notas a simplicidade de um velho bugio. O tempo parou, que até parecia não ter um depois. Em nossos olhares brilharam canjeiros, que mais ninguém viu. Aquela cantiga não tinha nos versos, palavras de amor. Mas em meus ouvidos soaram acordes de felicidade, Na noite serrana o frio deu lugar, Em meu peito o calor. Por isso até hoje se escuta um bugio, Já me bate a saudade. Na porta do rancho, Com lindo sorriso, Pedindo um abraço, E espera com mate cevado a capricho e muito carinho. Aquela que um dia não bugiu antigo, Seguindo meus passos, Me deu a certeza que eu não tenho a sina, De matear sozinho. A nossa história... E...